Oi pessoal do YouTube, tudo certinho por aí, beleza? E aí, como foi novembro para você? Atendeu suas expectativas? Um mês inesquecível? Um mês para não ser lembrado? É, já estamos em dezembro, né? As esperanças se renovam, exatamente. Dezembro é o mês de Sagitário, né? Signo do fogo, conhecido pelo seu entusiasmo, pela sua coragem, pela vontade de progredir. É, Sagitário, normalmente, é uma pessoa sincera até demais, é, problema porque fala tudo aquilo que pensa e numa dessa aí acaba arrumando alguns desafetos na sua vida. Mas é também uma pessoa jovial e generosa, que, entretanto, deve ter cuidado com o excesso de otimismo, hein? Porque, normalmente, esse excesso de otimismo leva à imprudência e daí alguns tombos meio feios. Sagitário tem, representa, né, a nona casa astral do Zodíaco e tem relação direta com fé, religião, educação de nível superior, leis, idealismo, esportes, viagens e assuntos internacionais. O desejo de aprender e ensinar cresce muito com a influência da nona casa astral, perfeito? Quem rege Sagitário e a nona casa astral é Júpiter, considerado um dos planetas mais benéficos do Zodíaco. Júpiter, atualmente, está transitando por Escorpião. Então, veja aí o que o Sol, Júpiter e os planetas reservam para o seu signo em dezembro. Libra E agora, Libra. Alô, Libra! Libra! Libra tem o Sol em Sagitário na sua terceira casa astral, indicando harmonia com colegas, com parentes, pessoas mais próximas, né, primos, irmãos, de um modo geral. Amor O amor, Libra! O ano vai terminar com surpresas e novidades, hein? Ótimo momento para você conhecer gente nova e conquistar. E no romance, aí a coisa muda de figura, porque o sentimento de posse, aquele ciúme brabo, pode extinguar conflitos a partir do dia 9. Família e amigos É, família e amigos para você de Libra. Graças ao seu comportamento mais alegre, mais extrovertido, vai marcar presença em qualquer ambiente e deve atrair muita companhia. Trabalho e dinheiro Trabalho e grana para o seu signo no mês de dezembro. Olha, chegou a hora de interagir mais com quem trabalha e compartilhar as boas ideias que tiver, mas cuidado com fofocas, hein? As finanças, bom, as finanças vão receber muito impulso a partir do dia 9. Proposta de sociedade pode render uma boa grana, mas controle os gastos em Libra, controle os gastos, valeu? Tá certo? Um beijo, um abraço, saúde e sorte para você em dezembro, Libra. E ficamos por aqui, né? Agradecendo a sua companhia, pedindo para você se inscrever no nosso canal. Já temos mais de 108 mil e hoje estou precisando da sua inscrição, tá? Um beijo, um abraço, boa sorte, um bonito dezembro, Feliz Natal para todo mundo! Feliz Natal para todo mundo!